O Diabo É velho, mas é grande folião Na festa mete o verelho Para animar a bailação Cantando este hino Ao céu da fé E peregrino Eu subo a fé Cantando este hino Ao céu da fé Matei dentro de mim Toda a saudade E tudo o que era teu Ficou contigo Coisa de sangue ruim Que se oculta na muralha E não terás quem te valha Quando te prender a mim Vou-me sentir como um gigante Ou nada mais do que um menino Estrelas mudam de lugar Caminho de pé Descalço Caminho de pão Ser mais fácil continuar Um dia que chuva penta Bate-es copo na bendança Báilame assim No chiquita É que por ti Eu me muero E se tu me das Tu vida Para mi será A blue house A blue man Blue children A blue span I'm so blue Don't know what to do I'm so blue Don't know what to do Pass on Press in Pass on I gotta win I'm so blue I gotta win Yeah, 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 yeah